Galera, hoje o meu pai vai chutar a bola minha e eu vou defender, vou te defender ali no gol, beleza? Então, bora lá! Espero que vocês vão gostar e antes disso, se inscreve no canal, toque o sininho e dá o like porque isso é bom, que vai dar conta, show! Vamos lá! Vai bola! Já vai uma bola! Então galera, hoje o Miguelzinho cismou de querer treinar no gol, porque ele falou que vai treinar para poder tirar a vergonha da seleção do Brasil que perdeu nessa Copa do Mundo, ele ficou triste. Então, ele falou assim, vamos treinar, né Liel? Miguelzinho falou que até 2030 ele está preparado, né? Vamos lá, vamos defender, né? Toma! Então, o Miguelzinho, se vocês gostam aí, ó, esse nome, guarda esse nome, Miguel Francisco, né Liel? É, próximo goleiro da seleção a partir de 2030, né Liel? Uhum! Vai começar treinando desde agora? Olha, olha, pra você ver aqui, ó, se fosse ele no gol, já o Brasil já tinha ido, já! Não, né Liel? Uhum! Ele está fazendo umas defesas aí, gente, mas ele ainda está iniciando, é começo, né Liel? Uhum! É, é começo, mas logo, logo, a cada dia que passa, você vai ficar melhor, né? Sim! E o Brasil vai garantir o seu goleiro, o Miguel Francisco, não é mesmo? Vai que é sua, Miguel! Deixa eu ver mais um, vamos ver mais um chute, Miguelzinho, vai defender, Miguelzinho, olha lá, você vê lá? Vamos ver! Vamos lá, olha, eita! Bateu no goleiro essa bola! A bola que bateu, não sei, não foi você que defendeu a bola, Miguel? Foi eu? É, foi você? Uhum! Então, vamos ver, igual, vamos ver mais uma defesa do Miguel Francisco, aí, vamos prestar atenção aí, ele está treinando, gente, ó! Ele está revoltado, que a seleção saiu fora, a Gentila foi campeão, aí! Essa do Miguelzinho, ele segurou com firmeza, gente, olha pra você ver! Então, o Miguelzinho está treinando, aí, mais uma defesa do Miguel! Aí, gente, ó! Se ele continuar desse jeito, nós vamos ter um bom goleiro pra seleção do Brasil! Ah, mais uma defesa do Miguel! Eita! Aí, daqui a pouco... Agora foi pra fora, foi pra fora a bola, mas ele só no olhar, tirou no olhar! Então, o Miguelzinho já está treinando pra seleção do Brasil! Se você estiver gostando aí, gente, inscreva-se no canal, tome o sininho e dá aquele like! E faça o seu comentário aí, sentiu o Miguelzinho aí, mais uma defesa do Miguel! Sentiu o Miguelzinho aí, pra nós ver ele na seleção do Brasil! E aí, quase foi o gol! Vamos ver se os treinadores aí... Vai treinar em que time, Miguelzinho? Vai treinar em que time pra poder ser jogador do Brasil? Qual time vai treinar? Palmeiras! No Palmeiras? Eita! E vai substituir o Everton! E vai ser treinado pelo Everton! Eita! Levou um gol aí, não pode, senão, goleiro! Não pode, o Brasil chora! Foi o segundo, foi o segundo! É! Mas eu defendi mais do que dois, né? É! Olha lá, defende mais um... Mais uma defesa de três dedos do Miguelzinho! Eita! Então, gente, aí brincando com o Miguel aqui, nós estamos brincando aqui na quadra, o Miguelzinho disse que é goleiro! Os três dedões! Ele disse que é goleiro, né, Miguel? Um pouquinho! E é apenas pra gente comentar aí, Miguel, fazer comentário sobre o seu jogo, Fala aí, Miguelzinho! O jogo? É, fala como comentar sobre os... Os... Os lances que você tá defendendo aí, que eles acham, se você tem futuro, se não tem? Fala pergunta! Você tem futuro? Tem! Mas tem que pedir pra eles, mesmo que falam comentar aí! É, galera! Então, comenta aí se vocês... Acham! Acham que eu vou, ou também se querem mais vídeos sobre isso, comenta aí! É... 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 Hashtag... Miguelzinho goleiro, né? Ele tá cheio de marra, gente! Ele tá defendendo umas bolas aqui, ele acha que ele vai ser o goleiro da seleção do Brasil! E vai trazer a taça, né, Miguelzinho? E goleiro capitão ainda, quer ser goleiro capitão, hein, Marvado? Aham! É goleiro capitão ainda, né? Pô, molequeiro vai pra correr na frente lá e vai lançar a bola lá, né? Você tá pode pegar o Ender aqui ainda, ó! O Ender jogando dentro da bola ainda, né? Se você treinar... Eita! O Ender tá com 16 anos, né? Se você tá com 9, não é verdade? Se você treinar ainda, você tá com... Aqui há 8 anos, né? 16 pra 8... Hã? Então... Ele vai tá com 24! Então, e você vai tá com 18, né, Miguel? Né? Sei que eu tô fazendo aqui, ó! Não, 9 com... 8 anos, Miguelzinho! E o Miguelzinho vai treinar! Diz que ele vai treinar, gente! Ah, eu vou! Ele vai treinar sem parar, ele vai ser goleiro da seleção! Olha pra você ver cada defesa que o Miguelzinho tá fazendo! Pô, isso agora! A Gentinho foi campeã, ele não quer... Quer que nós vamos encher! Ah, mas tudo bem, né? É? Olha, todo mundo falava, Miguelzinho, que a França... Qual é o nome do melhor jogador da França, Miguelzinho? Mbappé! E todo mundo falava que ele ia ser o... Ia ser campeão, né? Não! Quando... Quando ele recebeu uma caça lá, que é sobre recorde, aí ele saiu mó triste! É? Aham! E conta pra mim, Miguelzinho, como que foi a... O que você viu, que você achou sobre a premiação da Argentina e deles lá? Como que eles ficaram? Quem foi mais feliz dessa Copa? Quem saiu feliz? É, ó! O Messi... O... O... Enzo Martinez... E outro goleiro que é Martinez também! É? Aham! Como eu não golei da França, você viu? Não golei da França? Não! Não? E quem outro... Qual é o outro jogador da França que é bom também, Miguel? Que você conhece e viu falar? Aham... Benzema! É? Tem mais ainda? Tem mais jogador da França que você conhece e viu falar? Não é bom... Mas nome dele... Se for mais... É... É... Tem o... Qual é o meu? É o... Miguel, você tá pensando aqui! Ele lembra! Qual é o melhor jogador do Brasil que você achou que jogou bem no Brasil dentro dessa Copa do Mundo Guial? É! O Richardson! O Richardson? Ih! Tomei gol! E que mais? Qual é o outro jogador bom da seleção? Qual é o outro que você achou que você gosta de ver jogar bola? Sim! Vinícius Ju... Vinícius Júnior? Uhum! E o Neymar? O que você acha dele? Muito bom! Também! Então, qual é a seleção Guialzinho? Qual é a seleção que você viu aí? Se gostou também, viu o jogador que é bom? Qual é a seleção que você viu? Espanha! Qual que é da Espanha? O Gavi! O Gavi? Sempre eu vi! Quem mais? Que mais? Franço, o Embiapé, a Argentina que ganhou o Messi e o Eldemaria... O Eldemaria... O Eldemaria e qual time que é? A via da Argentina? Aham... E também o... Deixa eu ver... Qual mesmo? A única... O único time que eu não gostei mesmo é a Croácia! Por quê? Porque... Porque... Parecia muito que o Modric estava se jogando para dar fa... É? Uhum... E o que mais Guialzinho você acha aí? Da das seleções aí? Por que que o Brasil perdeu Guial? Por quê? Você sabe por que o Brasil perdeu? Isso eu não sei! Marcou? Deu bobeira? Deu! Deu bobeira? Em vez de... Nossa! O Alisson não defendeu nenhum! Então... O primeiro foi... E também o Tite não foi pessoa boa para fazer o... Mas qual pessoa boa que você conhece lá na seleção lá que podia resolver o problema nosso Guial? Ah... Vinicius... Vinicius tirou né? Ele tirou o Vinicius do jogo né? Hã? Ele tirou o Vinicius, ele sacou o Vinicius do jogo! Hã? O Neymar também porque não... Não... Pois o Neymar... O Neymar tava jogando Guial! Não! Ele não jogou nos pênaltis! Não! Nos pênaltis... Ele nem quis bater Guial! Ele não quis bater! Não? Eu quis ser o último a bater! Entendeu? Hã? E você achava que devia ter colocado o Everton do Palmeiras? Sim! Ou outro também! O Ederson né? Tem o Ederson também? Você conhece todo mundo em toda seleção Guial! Qual o goleiro que você acha que joga melhor na seleção? Qual o goleiro que você gosta mais? Everton! É o Everton? E o goleiro que eu gosto menos foi o Alisson! Qual o nome do zagueiro do Brasil? Qual o nome do zagueiro? Ah... Esse que me ferrou! Ferrou você? O Marquinhos! Tinha o Marquinhos! O Marquinhos errou o pênalti! Você viu o Marquinhos? Errou o pênalti né? E o Rafinha! O Rafinha! O Rafinha! O Rafinha jogou... Foi sacada! Não! Quem foi... Quem errou? O Rodrigo na primeira né? É! Rodrigo? É! Beleza! Então Guial! Nós... Estamos aqui trocando ideia! O Antony também! Ele não errou! O Antony não errou! O Antony não errou! Ele bateu! Ele bateu! Não bateu! Ele... 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 O segundo! É o... O Antony! É o Antony! Não! O Miguelzinho! Nós estamos aqui... Falando sobre a... A Copa do Mundo! Ele dizendo sobre os... O que eles acham que joga a bola bem aí na... Na Copa do Mundo! Quem joga bem nos clubes aí! Né? Quem você queria do Palmeiras que estivesse jogando fora o Everton na Seleção Guial! Estivesse jogando lá! Hã? Quem você queria na Seleção que o Tite não levou! Que você queria lá na Seleção do Palmeiras! Deixa eu ver! Dudu! Quem mais? Não! O Danilo foi! O Danilo foi! O Danilo foi não! O Danilo foi não! Foi! Não! Ele só foi convocado! Mas ele não foi na... Na Copa do Mundo! Ele não foi! Ele foi convocado só para treino! E o Scarpa? O que você achava do Scarpa? Eu gostava do Scarpa assim! Né? Ele... Aí comemorava com leite condensado e traquinhos! Aí não teve jeito ele comer leite condensado e traquinhos, né? Ele foi jogar onde que ele foi jogar? Foi jogar no time da... Da Inglaterra, né? O Scarpa, né? É? É! No time da Inglaterra! Ele foi embora! Eu lembro que venderam ele pro... Não vendeu ele ainda não, Guel! Acho que não! É... Tá vendendo! Ainda vai pro Real Madrid! Vai pro Real Madrid? Mas o Henrique vai... Vamos ver agora como vai sair no Campeonato Paulista, né Guel? Né? Então Guelzinho, quer despedir do vídeo aí Guelzinho? Então galera, a gente tá se despedindo do vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Ainda tem uma opinião, Guelzinho! Continua então! Tem mais um pouquinho! Vamos conversar mais sobre futebol! Você tá treinando mesmo, né Guelzinho? Já pro futebol, né? Uhum! E qual é o melhor técnico, Miguelzinho? Você achava que a seleção devia contratar pra lugar do Tite? Abel Ferreira! Abel Ferreira? É o nome mais falado por aí! Porque quando o Tite foi, foi o nome mais falado ali da internet! Quem fosse, né? Então, acho que é ele, sim! Quantos anos você acha que o Tite ficou lá? Se dirigir na seleção do Brasil? Oito anos! E não deu nada! Não mesmo! Fracasso total! Vamos ver se o Abel Ferreira vai dar um hexa pra nós, né? É! Mas será que vocês vão querer o Abel? O Abel pode ser o do Flamengo, do Corinthians... Não, mas não podia levar o Abel, não! Nós estamos quebrados! Se gerou o Abel do Palmeiras, nós estamos ferrados! Por quê? Senão nós estamos sem técnico! Quem que vai vir, né? O Abel é técnico! É! É técnico! Mas ele ir pra seleção vai abandonar o Palmeiras! Ah, mas o Palmeiras não vai jogar, né? Não! O Palmeiras vai jogar no campeonato! E o Everton também? Ele é do Palmeiras? Então, o Everton é! Mas o Everton, acho que é a última seleção que ele jogou! A última Copa do Mundo que ele jogou, Guelzinho! Ah, do 2018 também, né? Ai, que legal! Então, o Miguelzinho está treinando, gente! Já para a Copa daqui de 8 a 12 anos! Ele está treinando para poder chegar com maior força total! Né, Guzinho? Despede aí, Miguelzinho! Então, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, toque no sininho e dá aquele like! Também se inscreva! Então, um beijo! Um abraço! E fui! Então, o Miguelzinho está aqui treinando! Fazendo o seu treino! Até ele crescer! E ser o melhor goleiro do mundo! Ele quer trazer a taça para o Brasil! E ele quer pôr o nome dele na história! Né, Guel? Pelo! Ele quer pôr o nome da história! Então, estamos pedindo aí! Tchau, gente! Até o Miguelzinho para ficar grandão! Tchau, fui! Tchau, tchau!